Colocar abelhas em meio ao cafezal é um tanto quanto diferente e soa até estranho, não é mesmo? Mas para o pessoal da Agrobi, startup especializada no agro, isso significa melhorar a produtividade e a qualidade do café. Fundada entre 2016 e 2017, a Agritec junta os criadores com os cafeicultores para fazerem a polinização assistida. O produtor rural que necessita de abelhas para conseguir melhorar a produção dele e a qualidade da lavoura dele, desses produtos, dos frutos e grãos da lavoura dele, ele pode solicitar esse tipo de serviço e a gente consegue levar essas abelhas lá para a lavoura para conseguir realizar esse serviço. Junto com esse serviço oferecido, a Agrobi também desenvolveu uma plataforma digital que a gente consegue gerenciar todo o processo dentro dessa plataforma, desde a escolha das áreas até a seleção das melhores abelhas e a busca por essas abelhas, até a instalação retirada e, posteriormente, a colheita dos resultados. Realizando o serviço em frutas e outras culturas como o girassol, a soja e a canola, no café, a atuação acontece com as variedades arábica e conilon. E a técnica tem unido setores que antes não se davam tão bem. Hoje, a gente tem um conflito de interesses, muitas vezes, entre criadores de abelha que querem produzir mel, produzir o própolis, e com os produtores rurais que podem estar realizando algum tipo de manejo que pode vir a prejudicar essas abelhas. Então, com o serviço de polinização aplicada, a gente consegue unir essas duas partes, levando essas abelhas com segurança para dentro da lavoura e o produtor acaba se beneficiando desse serviço com aumento de produção e melhora da qualidade. A polinização assistida já é utilizada nos Estados Unidos e em países da Europa há algumas décadas. No Brasil, ainda é novidade, principalmente quando pensamos na cafeicultura. E, mesmo assim, já registra bons resultados. Na safra passada, de 19 e 20, nós conseguimos uma média de aumento de 17% na produção, isso falando para o café arábica. Para essa safra de 20 e 21, a nossa média já está em 18% na produção. E a gente também tem conseguido algumas melhoras na qualidade desse café, tanto em pontuação de bebida, como na diminuição de grãos moca, por exemplo. Para entendermos melhor como funciona na prática, Diego explica que a planta do café realiza autopolinização. Mas existem algumas flores que permanecem para a polinização cruzada. E isso, dependendo da cultivar, pode variar de 10% até 20%. Então, a abelha consegue atuar exatamente nesse ponto. Ela, fazendo a visitação nas flores em busca de pólen e de néctar, ela vai acabar se sujando de pólen e leva esse grão de pólen de uma flor para outra, realizando a polinização cruzada. E aí, quando você realiza essa polinização cruzada, as flores conseguem, então, gerar esses frutos. Um dos grandes desafios desse trabalho é conciliar a presença das abelhas nas lavouras com as próprias atividades que os produtores precisam fazer dentro das áreas. As abelhas, elas precisam permanecer o menor tempo possível, mas a gente tem que extrair o máximo do potencial desse tipo de serviço. Então, as abelhas, elas chegam pouco antes das flores abrirem daquela florada principal, e aí, elas vão embora logo após as flores murcharem. A florada do café é uma florada rápida, que dura ali cerca de 5 a 7 dias no máximo. Ou seja, as abelhas, elas permanecem na lavoura em torno de 10 a, no máximo, 15 dias. A segurança das abelhas é uma questão muito importante. Por isso, na análise feita antes de qualquer parceria, pontos como proximidade com água e presença de sombra entram na conta. Quando a gente faz esse tipo de serviço, a gente precisa ter um controle de todas as atividades que vão ser realizadas dentro da área durante aquele período e que tipos de produtos foram aplicados recentemente antes das abelhas chegarem. Mas isso daí, toda essa gestão é feita juntamente com a nossa equipe técnica e a equipe responsável da fazenda para garantir a segurança das abelhas dentro dessas áreas. Dentro do café arábica principal variedade atendida, a espécie utilizada é a abelha do mel. Mas, em alguns casos, também são inseridas a sem ferrão. Além disso, o cálculo da quantidade de abelhas na fazenda é baseado em dados científicos e, claro, na experiência que a startup já possui. O número de colmeias para dentro de uma fazenda vai depender exatamente de qual essa mescla de espécies que a gente vai estar realizando ali dentro da fazenda. A gente também leva em consideração alguns outros pontos, como, por exemplo, se aquele talhão que a gente vai trabalhar está em ano de alta ou ano de baixa, o tipo de variedade, o espaçamento e, consequentemente, a população daquele talhão. Mas, hoje, o que a gente tem trabalhado é uma média de 4 a 6, 7 colmeias por hectare. Com o desafio de produzir mais dentro da mesma área, a polinização auxilia na redução da pegada de carbono, consumo hídrico e consumo de insumos por tonelada produzida. E, daqui para frente, a meta da Agritec é atender cada vez mais o produtor de café do Brasil. Na safra de 18 e 19, nós fizemos alguns testes experimentais e trabalhamos em menos de 10 hectares para poder ver como que as lavouras respondiam a esse tipo de serviço. Já na safra de 19 e 20, nós ampliamos essa área para algo em torno de 130 hectares, distribuídos em mais de 20 áreas de café arábica. Nessa safra de 20 e 21, nós trabalhamos em 400 hectares distribuídos em 30 áreas de café arábica e nós estamos atuando nas principais regiões produtoras dessa cultura no país, que é o Cerrado Mineiro, Sul de Minas e a Alta Mogiana Paulista. Com a crescente presença no mercado, para a safra 2021-2022, a Agrobi espera quintuplicar o atendimento, passando dos 2 mil hectares de café.